Oi papais, oi mamães, oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o ProLeandro, mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. E na aulinha de hoje, a gente vai retomar o que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? Que é papai, mamãe, irmãozinho e irmãozinha, irmãzinha. E a gente vai aprender também a como falar vovô e vovó. Tá bom? Então vamos lá, vocês conseguiram aprender como é que fala mamãe, papai, irmãozinho e irmãzinha. Vamos retomar? Como é que falava papai mesmo, vocês lembram? Papai era dad, mamãe era mamãe, irmãzinha era sister e irmãozinho era brother. Então vamos repetir com o Pro. Dad, papai. Mãe, mamãe. Sister, irmãozinha. E brother, irmãozinho. E hoje, vocês podem abrir na página 13 a engulha. Na verdade, página 12. E na página 13, isso, na página 13, a gente vai ter essa ilustração aqui. Que a gente vai aprender a falar vovô e vovó, tá bom? Vocês podem ver que o papai e a mamãe a gente já aprendeu. Olha, eu vou mostrar direitinho pra vocês. No começo, o papai e a mamãe a gente já aprendeu. O irmãozinho e a irmãzinha a gente já aprendeu também. Hoje, a gente vai aprender a falar vovô e vovó. E na aula que vem, a gente vai aprender a falar bebê, cachorrinho e gatinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a vovó. A vovó é essa daqui que tá aqui na imagem. Lembrando que a página... Que página aqui é? Página 13 do livrinho de vocês, tá bom? É a vovó. A gente vai aprender a falar vovó, tá bom? E eu trouxe uma vovó aqui pra vocês. Essa é a vovó, tá bom? Olha que bonitinha a vovó. Essa é a vovó, ó. Vovózinha de vocês. E vovó em inglês é grandma. Vovó em inglês é grandma. Não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem. A vovó na foto é essa primeira pessoa aí aqui na tela de vocês, tá bom? É a vovó. Vovó é grandma. Hello, I am grandma. Essa é a vovó. Vovó em inglês é grandma. Vamos repetir com o pro. Como é que fala vovó em inglês? Como é que fala? Grandma. Vovó em inglês é grandma. Isso. Vovó é... Como que é vovó? Alguém pode repetir com o pro? Como é que fala essa pessoa aí aqui que tá do meu lado? É a vovó. Vovó é a grandma. Exatamente. Vovó é... Mais uma vez. Grandma. Vovó é a grandma. Muito fofinha, né, vovó? E aí a gente vai aprender a falar também o vovô. O vovô é o... Grandpa. Esse é o vovô. O grandpa. Como é que fala vovô? Grandpa. Vamos repetir com o pro? Vovô é... Grandpa. Como é que fala vovô? Vovô é... Alguém já conseguiu aprender? Vamos repetir com o pro? Vovô é... Grandpa. Grandpa é... Vovô. Tá bom? E os dois são quem? Vovô e a... Vovó. Como que era vovô mesmo? Vovô era... Grandma. E vovô é... Grandpa. Vovô é... Grandma. Vovô é... Grandpa. Tá bom? Tá escrito provavelmente aqui no materialzinho de vocês como que escreve, tá bom? Deixa eu procurar aqui... Sim, tá aqui escrito como é que... Como escreve Grandma e Grandpa, tá bom? Que é vovô e vovó. E basicamente a aulinha de hoje é essa, pra que não fique muito puxado, tá? Espero que vocês consigam aprender como falar vovô e vovó. E eu vou repetir de novo com vocês, tá bom? Aqui, ó. Vamos ver de novo aqui a família. De vocês, página 13, como eu já tinha falado. A gente vai aprender novamente, na verdade, recapitular. Vamos lá. Essa daqui... Quem é essa daqui? Vocês lembram que eu acabei de falar pra vocês? É a primeira... A primeira pessoa da imagem que vocês estão vendo na telinha de vocês. Quem é essa daqui? Essa daqui é a... A vovó. E como é que fala vovó em inglês? Vovó em inglês é... Grandma. Essa daqui é a... Grandma. A vovó de vocês, tá bom? Grandma. E esse daqui é o... O Grandpa. Quem é o Grandpa? É o... O vovó de vocês. Então, os dois são... E o Grandpa. Grandma. Grandpa. Tá bom? Esses dois aqui. São vovô e vovó. Grandma. Grandpa. Grandma. Grandpa. Tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje foi bem simples. Eu... Seis minutinhos. É... Porque... Como eu já expliquei bastante coisa na aula passada, eu espero que vocês tenham aprendido, que os papais tenham conseguido ajudar as crianças a aprenderem, tá bom? A falar papai, mamãe, irmãzinha e irmãozinho. Que papai... Como vocês podem lembrar, vamos recapitular se vocês não lembram. Papai era Dad. Mamãe era Mom ou Mami. Tanto faz. Irmãozinho era Brother. E irmãzinha é Sister, tá bom? Dad, Mom, Brother and Sister. E o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu o quê? Grandma. E... O que mais? Grandpa. E são o vovô e a vovó. Tá bom? Na aula que vem a gente vai aprender como falar bebê. Cachorrinho e gatinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço pra vocês, papais, repetirem o conselhinho de vocês. Mais de dez vezes cada palavra. Se vocês tiverem um bonequinho de vovô em casa, procurem mostrar pra eles como eu tô fazendo aqui pra vocês. pra eles poderem assimilar melhor, tá bom? Essa daqui é a Grandma. Esse daqui é o Grandpa. Façam assim como eu faço aqui na aula pra vocês. Que eles vão conseguir aprender pelo menos um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Relembrando que na aula que vem a gente vai aprender a como falar Baby, que é bebê. Cat, que é gato. E Dog, que é cachorro, tá bom? Vou trazer imagens ilustrativas pra vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.